Alô, alô, hummm, olha o que eu encontrei, hein? Porra, sério... Os caras fazem obra na hora que eu começo a dublar! O que é isso? Minha garganta já tá doendo... Não fale assim comigo, digna de controlar o polvo de cristal! Começou essa sobra? Não dublem, se vocês não sabem falar direito... Ah... Uhhh... Uhhh... Nossa.